o o o o gente olha pra mim tô sem camisa né mas eu vou resolver isso vou piscar de olhos e estou com a camisa humm mágica mágica E escorrei, hein? E sabe isso daqui que eu estou na mão? É o meu colar Do Naruto, cara, ó A nuvenzinha Do Naruto E Já deixa o like Ai Inscreve no canal Ah, gente, eu nem falei do que é o vídeo hoje Esse vídeo aqui é Um vlog Beleza? Mostrando o meu dia Oi O bebê chorando Quem quer? Como é que? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Deixa eu ver aqui Ah não, os cachorros não Cachorro E o que é, cachorro? Deixa bem alto, dá um zoom ali pra opção Dá um zoom ali pra opção Se cair o seu lado aqui, já é Alves Já era Cuida do seu cachorro aí, mano, ele tá gritando muito Caraca, ele tá gritando muito, cara Eu vou fechar a janela Ai, caí Ó, tô bem, tô bem Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Ai Bom, gente, eu vou mostrar um trechinho Do vídeo que eu tô gravando aqui no meu celular, beleza? Eu vou gravar no meu celular Olá, gente Estamos aqui Ei, estique com a amarelita Fala aí, amarelita E aí, gente Vocês viram, gente O trechinho que eu mostrei Gente, o vlog já tá acabando Vou fazer um negócio com o meu celular Peraí Deixa eu colocar aqui Vou deixar aqui no meu celular Vou deixar aqui no meu Instagram Deixa eu mandar uma Só Desculpa Tá me travado um pouquinho Opa Tem que dar um negócio com o celular Foi Deixa eu colocar uma figurinha Deixa eu colocar o meu avatar, gente Vocês querem ver meu avatar? Não vou mostrar Eu só vou mostrar Vocês só vão ver meu avatar lá no meu Instagram E o nome do meu Instagram é Canal do Igor Bessa Vai lá ver Que tá muito legal as coisas que eu posto lá Beleza? Eu acho que eu não vou nem colocar meu avatar Vai ficar assim Essa é a foto que eu vou mostrar Mas se você quiser ver essa foto No seu celular Vai lá ver Beleza? A hashtag Vou colocar uma hashtag aqui Essa hashtag Vocês só vão ver lá no meu Instagram Vai lá ver É Arroba Canal do Igor Bessa Beleza? Tudo Sem Espaço Aí vou salvar essa foto Salvando Eu salvei essa foto Porque eu vou publicar ela É Vai ficar assim Aqui Aí manga Aqui Olha o cara do sim Mano Olha o cara do sim Aqui ó Eu não posso mostrar Mano Do céu Eu não posso mostrar O Instagram do outro Esse cara aqui Eu preciso seguir ele Ele tem Sete E trezentos Ele tem sete milhões De seguidores E trezentos Mil Você sabe a quantidade Disso Mano É muito Mano É muito Seguidor E foi esse O vlog De seguidores Eu não posso mostrar Eu não posso mostrar Eu não posso mostrar